Por que você quer ganhar na Mega Sena? Na Mega Sena especificamente, vamos descobrir o sabotador. A maioria das pessoas, elas querem ganhar na Mega Sena porque é a única chance que elas têm na vida de ter prosperidade. Mas o que está por trás disso? Um sentimento de incapacidade, fracasso, insegurança, rejeição, abandono, insignificância, baixa autoestima, falta de amor próprio. Eu sou tão ruim, eu sou tão incompetente, eu não tenho valor para nada, eu não valho nada, que a única chance que eu tenho de ganhar dinheiro é na Mega Sena. Você quer ganhar na Mega Sena é lindo, mas quando você identifica o que está por trás, pode ser exatamente a cura que você veio fazer no mundo e você restringiu infinitas possibilidades de fazer milhões a uma. Bingo! E a Mega Sena, na verdade, esconde a falta de confiança, de competência, de segurança. Fez sentido? Por isso que eu falei para vocês, eu joguei na Mega Sena? Não, mas eu nunca nem joguei na vida. Eu nunca joguei nada, nem uma raspadinha. Nunca esteve no meu radar, mas eu sabia que eu faria milhões de infinitas outras formas sempre. Você pode ganhar na Mega Sena? Lógico, você pode cocriar a Mega Sena como qualquer outra coisa. O processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Nós temos alunos, como vocês já viram no depoimento, depoimento de hoje também é uma pessoa que ganha muito em tudo que ela vai fazer, ela ganha. Porque está lá uma crença embutida, uma crença fortalecedora, uma profecia autorrealizável, positiva e não negativa. Nós temos um outro ponto. Por que você quer ganhar na Mega Sena? Ah, porque eu quero ajudar as pessoas. Meu sonho é ajudar as pessoas. Eu quero muito ajudar os outros. Vamos analisar. Beleza, eu quero ajudar os outros. Então você quer dizer que você não presta, que você é tão insignificante, que você não tem valor nenhum, a ponto de o outro ser mais importante que você? Você nunca vai ganhar. Porque a pessoa mais importante do mundo é você. Você é a pessoa mais importante do mundo. Aí você quer me dizer que você quer ganhar para ajudar o outro. Ah tá, história é para boi dormir. Está escondendo de quem a verdade? De você ou do mundo? Está com vergonha de dizer que você quer realizar seus sonhos para ilhas maldivas, quer tomar um chopinho ao redor da piscina? Porque se você quer dizer mesmo do fundo da tua alma que o teu objetivo de ganhar na Mega Sena é para ajudar o outro, essa não é o propósito da tua vida. O propósito da tua vida primeiro é você e depois o outro. Bingo. E quando você diz que o teu propósito é ajudar o outro, você está declarando que você é um merda e que você não vale nada. Porque o outro é mais importante que você. Bingo de novo. Olha que lindo que está por trás das nossas atitudes. Eu quero ajudar o próximo. Nossa, você deveria ter nascido... Madre Teresa de Calcutá. Não deveria nem ter encarnado. Deveria ser mestre ascensionado. Eu vim para salvar o mundo, ajudar o próximo, porque você não tem valor nenhum. Às vezes está em sombra, às vezes está em negação. Você pode ajudar o outro? Lógico que sim. Mas às vezes o vocabulário está simplesmente desalinhado com o verdadeiro propósito daquilo que você quer. É isso que eu preciso começar a analisar. O que eu penso em relação a ganhar dinheiro fácil? É errado. É pecado. Então você nunca vai ganhar na Mega Sena. Porque teoricamente Mega Sena, ela carrega o mito de ganhar dinheiro fácil. É errado, né? Vai para o inferno. Então você nunca vai ganhar. Você percebeu como você começa a identificar quais são os sabotadores? Os sabotadores que te impedem de ganhar. Mas é um direito seu ganhar como de qualquer outra coisa. Mega Sena, ela é tão linda ou ela é tão poderosa quanto você trocar de carro, sei lá o quê. Um outro ponto. E aí? Você vai ganhar a Mega Sena e aí? E aí? Depois? E depois? E depois? Ah, todo mundo vai me pedir dinheiro. E daí? Você tem milhões na conta? Dane-se. Você pode ajudar porque você tem milhões na conta. Como você pode dizer, não quero ajudar. Tudo isso são os impedimentos que nos afastam daquilo que nós queremos. São coisas muito simples. Mas que na hora que você diz, eu quero, o sabotador está junto. O sabotador veio junto. As pessoas que de fato cocriam essa realidade, elas estão alinhadas com aquilo que desejam. Elas estão totalmente alinhadas. E lembra quando eu falei, olha só que lindo que eu vou concluir o que eu comecei lá atrás. Eu preciso acertar os números da Mega Sena. Eu preciso acertar o número que vai ser sorteado. Não. O processo é inverso. Como cocriador da realidade, alinhado com aquilo que você deseja, que é a Mega Sena, é a Mega Sena que se alinha com você. Bingo. É a Mega Sena que se alinha com os números que você jogou. Bingo. Não é você que vai acertar os números que serão sorteados, porque você é cocriador. Você é o criador da realidade. Você sintoniza, você acessa aquilo que já te pertence. Bingo. Você percebeu a virada de chave? Você altera a realidade. Você cocria a realidade. Você não atrai. Elaine, eu estou sem emprego porque a cidade toda está sem emprego. E daí? Pode estar todo mundo sem emprego, porque você não atrai emprego nenhum. Você cocria o teu emprego. Você não depende da economia. Você não depende de um emprego. Você é o cocriador. Você não tem emprego. Você não tem emprego. Você não tem emprego. Você não tem emprego.